Domingo, a torcida lotou o SESI. Foi o maior público registrado este ano no Complexo Esportivo do SESI. A partida entre Metropolitano e Havaí foi equilibrada. Marquinhos cobrou escanteio e o zagueiro Pablo fez de cabeça 1 a 0 para o Havaí. No segundo tempo, Daniel sofreu pênalti. Rafael Costa bateu no canto e empatou o jogo. Tivemos chance de virar a partida, o jogo, sendo que o time do Havaí se encolheu depois da expulsão e não tivemos paciência para trabalhar a bola com calma e entrar na hora certa. O Metropolitano conquista a vaga para o brasileiro da Série D se vencer o Cristilma. Se empatar ou perder, ficará na dependência do resultado em Chapecó, entre chapecoense e atlético. A gente sabe que ainda está na nossa mão. Ficou mais difícil. Nós temos ciência disso. Temos que ser conscientes. E ir para campo para tentar resolver dependendo das nossas forças. E se possível a gente não conseguir fazer a nossa parte dentro de campo com resultado positivo, que realmente a gente venha estar com pensamento em Chapecó e torcendo para que lá Chapecó vença jogando em casa. Que aí assim a gente conseguiria o nosso objetivo. Mas o mais importante é a gente dentro de campo se fechar e unir força para tentar nós mesmos resolver a parada. Este torcedor está confiante na classificação do Metropolitano para o brasileiro da Série D. Eu acho que a Chapecó vai ajudar nós e nós vamos se classificar. Eu tenho fé nisso, acredito no metrô que nós vamos chegar lá ainda. O vereador Iens Mantal acredita que a união do grupo vai ajudar. Eu tenho certeza de que o treinador, com a sua sensibilidade, juntamente com a diretoria, que tem feito um trabalho extremamente importante, extracampo, que não somente depende da diretoria e sim dos 11 que entrarem no próximo domingo. Eu vou aqui torcer de Lumenau para que nós possamos transmitir essa energia a todos os jogadores que lá vão representar a nossa equipe. É possível terminar a rodada classificada para a Série D? Eu acredito que sim, como torcedor também. Acredito que já fomos lá em Criciúma, já tivemos sucesso lá em Criciúma. Então acredito nessa possibilidade de estar tendo essa classificação lá dentro do próprio estádio do Criciúma.